Música Esses dias eu me deparo com uma situação diferente As pessoas, não tanto, mas muitas delas com a cara fechada, com a cara amarrada Será que eu me esqueci? Eu me confundi? E hoje é Tichabeava? Mas não, eu sabia muito bem, a gente não está em Tichabeava A gente está próximo ainda de Purim O que está acontecendo? Claro, a situação mundial, a situação financeira, a situação de saúde As pessoas realmente estão preocupadas com doenças, com as finanças e com as incertezas Afinal, o mundo em poucas semanas deu uma reviravolta Talvez aonde ou poucas vezes ou nunca se ouviu falar na história antes Tragédias maiores, acontecimentos maiores já tiveram, muitos Mas reviravoltas repentinas, eu não sei dizer se já teve alguma assim na história Existe uma mitzvah agora de ficar triste? Afinal de contas, não é Tichabeava Não tem mitzvah de ficar triste, talvez tem mitzvah de não dar a mão Temos que cuidar da nossa saúde Mas tem mitzvah de ficar triste e com a cara amarrada? Dizem Rahamim A pessoa, ela está aqui para iluminar a sua família, a sua comunidade e o seu mundo Quando Hashem criou o mundo, no primeiro dia está escrito E disse Deus que tem a luz e ouve a luz Mas também tem escrito que no quarto dia Deus criou o sol e as estrelas E que no quinto dia, ele criou os insetos, as aves E se o sol só foi criado no quarto dia E os vagalumes no quinto dia E a luz elétrica não existia Qual é essa luz que teve no primeiro dia então? É uma luz que a gente não conhece E realmente, fala Horashi que essa luz Ela foi retirada do mundo E foi guardada para os grandes justos Leatid Lavot, no futuro com a vinda do Mashiach Mas será que a gente não pode ter um mínimo contato ainda com essa luz? A resposta é sim A gente consegue ter contato com essa luz Através do estudo da Guimarã Através do auto aperfeiçoamento interno Através da nossa conexão com a nossa emuná Com a nossa fé em Hashem De saber que no fundo, tudo está sob controle Não estamos sem piloto no nosso avião E às vezes, quando a gente olha para os nossos líderes Tanto dos nossos países Quanto de outros países A gente sente uma insegurança A gente está nas mãos deles A verdade é que a gente está em muito boas mãos A gente está nas mãos de Hashem Normalmente, quem que pode ajudar os outros? É a pessoa que tem mais dinheiro Ou a pessoa que tem mais conhecimento As pessoas ricas Hoje em dia, ninguém é rico Ninguém pode viajar Ninguém pode comprar passagem de primeira classe De executiva Nem mesmo de econômica Ninguém nem mesmo pode esbanjar com festas E nem mesmo comprar coisas que não sejam essenciais Então, quem que é o rico hoje? Aquele que realmente pode ajudar as pessoas Hoje o rico é aquele que está com a moral alta Aquele que está feliz E com uma atitude de esperança Essa pessoa é uma pessoa que os outros podem contar com ela Se você perder essa atitude positiva As pessoas em sua volta A sua família Os seus pais A sua comunidade Já não terão mais em quem se apoiar Vai ser uma pessoa menos com quem eles vão poder contar Por isso que falam os nossos rachamim Situações de dificuldades A primeira coisa É proibido Ficar com um sentimento de tristeza De preocupação E assustado Esses sentimentos são sintomas de falta de emuná Quando você acordar de manhã Não ligue o seu celular e comece a ler as notícias Porque isso automaticamente Vai te dar uma expressão De infelicidade E de preocupação Que vai te afetar para o resto do dia Suas decisões no trabalho Com as pessoas Nos relacionamentos Não é a coisa certa a fazer A coisa certa a fazer Quando a gente acorda É falar Eu agradeço a Shem Que você me deu mais um dia maravilhoso Você me devolveu a minha alma agora Para mais um dia de desafio E você confiou a mim A tarefa de ser Uma lanterna no seu mundo Para quando eu sair de casa Eu iluminar o mundo com alegria Com emuná Com fé Depois Quando você for lavar a cara Não lave a cara apenas pensando Que você está tirando Um pouco de sujeira E acordando um pouco mais Lave a cara pensando E lembrando Que você está lavando O semblante de Hashem A nossa cara é um semblante de Hashem E que tem uma função Muito especial nesse mundo A função De pegar um pouquinho Daquela luz Que está guardada Dos tesouros Do céu E trazer um pouco dela Para esse mundo Vamos enxerar esse mundo Com otimismo Vamos enxerar a nossa família A nossa comunidade Com esperança E alegria E falar frases bonitas E se alguém te perguntar como está Diga uma resposta Cada vez melhor Obrigado E se você está Obrigado.